Aqui é Felipe Linte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, já vou pedindo para que você curta, comente e compartilhe muito este conteúdo. Pessoal, a primeira notícia do ano de 2022 é claro que não poderia deixar de ser ótima, excelente, maravilhosa. Tudo isso por causa disso que eu estou mostrando agora na sua tela. Joel Pinheiro acaba de anunciar saída da Jovem Pan News. Pois é, o apresentador e jornalista lacrador de esquerda Joel Pinheiro, este que você está vendo aí na sua tela, arregou, ele não aguentou e resolveu pedir para sair. Olha só que a matéria nos traz. Nesta sexta-feira agora, dia 31 de dezembro de 2021, comentarista Joel Pinheiro anunciou que está de saída da Jovem Pan, ele participava do programa Morning Show. Ao colunista Maurício Sticer, eu disse que deixar o canal foi uma decisão sua. Ele disse o seguinte, minha decisão de sair do Morning Show e da Jovem Pan veio porque estou querendo me dedicar mais a projetos meus, ao livro que estou escrevendo, que ninguém vai ler, as minhas redes sociais que ninguém acompanha e eu sentia que o tempo que a presença diária na mídia me cobrava, fora a energia mental. Todo dia, ali nas discussões, acabava me tirando muita concentração, ou seja, arregou. Bom, e é claro, né, que Joel Pinheiro está escrevendo essa narrativa, dizer, não, porque eu não aguentava mais, eu preciso, sempre essa desculpa, né, precisava me dedicar mais aos meus próprios projetos. A grande verdade é que Joel Pinheiro arregou. E eu quero aqui fazer uma breve retrospectiva de quem é Joel Pinheiro. É este tipo de jornalista que agora, infelizmente, ainda bem, não veremos mais na Jovem Pan, mas nas redes sociais. Olha aí, a retrospectiva dele. Tem a dó, você vai me chamar de assassino também? Toma vergonha na cara, menino, molequinho, liberar o capacho do tempo. O Covas, o Covas queria matar a gente sem emprego, não, queria salvar, velho. Foi desumano, soldado, contas comércio é desumano, é desumano, mata de fome, você queria matar as pessoas de fome, burguesinho, burguesinho, a sua empregada você mandava atravessar a cidade, né? A sua empregada você mandava atravessar a cidade, burguesinho. Colocava a pele de uniformezinho branco aí e falava, fica em casa, fica em casa. Ô, Joel, manda um abraço pra essa pessoa que tá atrás de você. Como ela chama, Joel? Como que ela chama? Lucy? Júci. Júci, um beijo pra você, né, Vini? Um beijo pra você. O cenário do Joel sempre lúdico e forte. Um abração, Júci. O governo tinha realmente sido negligente? Não necessariamente, a gente tá tendo situações climáticas, eventos climáticos extremos com cada vez mais frequência, né? É o que acontece lá, não tenho dúvida, a Bahia podia estar melhor preparada agora. Primeira vez que tem chefe na Bahia. Também não se engane, tá se tornando mais frequente, inclusive, Adriss, não se engane, tá se tornando mais frequente, tanto chuvas, chefe de esqui-secas. É chefe, nunca houve no Brasil. Não, Adriss, é questão de frequência, é uma questão simples. Eu sei que estatística é complexa, mas é uma questão simples de frequência, vai se tornar mais frequente. E sim, não só na Bahia, no Brasil inteiro, e estamos pouco preparados. Então vamos lá, se a gente... Bom, é isso. Esse tipo de comentário a gente não vai ter mais o desprazer de ter que acompanhar. Joel Pinheiro culpando Jair Messias Bolsonaro até pelas chuvas que estão acontecendo no estado da Bahia e em outras partes do Brasil. É, Joel Pinheiro, você vai deixar grandes saudades. Que notícia triste, meu Deus. Que notícia triste. Eu tô muito triste, tô muito chateado com a sua saída. Eu tô é nada, eu tô é cantando, eu tô é feliz, ainda bem. Olha, agora o próximo passo é a saída de Amanda Klein. Pelo amor de Deus, Jovem Pan, tirem essa mulher do ar. Aliás, até que é bom, ser bem sincero, até que é bom. Seria bom se o Alpinheiro continuasse. Porque assim a gente acaba se divertindo, né? É oportunidade de seguir desmascarando as narrativas dessa turma. Bom, agora pra você que talvez esteja duvidando da saída de Jovem Pan, ele próprio gravou um vídeo nas redes sociais, dizendo o seguinte. Por que que eu saí da Jovem Pan? E, Joel, você decidiu sair ou a Jovem Pan te demitiu? Não, eu decidi sair mesmo. Foi um ano e meio de morning show. Pra mim foi uma experiência que eu gostei muito. Acho que eu consegui contribuir também pro programa ser o que é hoje, que vai continuar crescendo, sem dúvidas. Mas eu cheguei à conclusão também que eu preciso me dedicar a outros projetos meus. Eu tô escrevendo um livro, eu gostaria de fazer um curso, eu quero estar mais presente também no debate nas redes sociais. E, de uma forma ou de outra, o morning me tirava tanto tempo como energia mental. Ele ficava muito centrado no que era o debate do dia, ali no programa. E acabava não podendo me dedicar a essas outras coisas. Ah, Joel, então foi por causa dos xingamentos, das brigas? Olha, uma briga ou outra fazia a gente sair realmente desgastado. Eu até já desabafei aqui algumas vezes, mas não foi por isso. Foi realmente porque eu preciso da minha energia, do meu tempo pra mim. Pois é, Joel Pinheiro acabou de praticar o famoso arregou. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa ótima notícia, já sabe, né? Curta, comente e compartilhe. Agora nós vamos ficar muito mais tranquilos em não sermos obrigados a escutar as falsas narrativas de um jornalista lacrador. Na verdade, de um militante disfarçado de jornalista. As redes sociais, a televisão, o rádio, o bom jornalismo agradecem a sua despedida, Joel Pinheiro. Meu nome é Felipe Lintes, falando aqui do Estado de São Paulo. Te vejo no próximo vídeo ou até a saída de Amanda Klein. Tchau, tchau. 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 Tchau.